Olha, na Paraíba tem a imagem do cavalo, que ele comoveu a família inteira de um vaqueiro que morreu num acidente de moto, né? O animal foi companheiro do vaqueiro durante oito anos. O sereno, como é chamado, foi levado ao velório para se despedir do dono. Ao ser colocado próximo ao carro, que levava o corpo, ele deitou a cabecinha no caixão, gente. Essa é a imagem dele, do companheiro, né? No momento em que todos se emocionaram muito, foi esse que ele encostou a cabecinha, o Wagner de Lima de... Ah, olha esse momento aí, ó, você tá vendo? Esse momento foi marcante, rapaz. E ninguém colocou a cabeça do animal, não. Ele que encostou o Wagner de Lima, de 34 anos, estava sozinho na moto quando se acidentou durante a cerimônia. O cavalo também ficou bastante agitado, né? E relinchava, batia as patinhas no chão. Essa cena comoveu. Olha aí, você tá vendo? Cara, o que é o animal, né? Qual é o nome daquele... é Shakira? Aquele cão que o dono morre e ele fica na estação. Eu não tenho até um filme com o Richard Gerson, me falha a boa memória. A Arita, eu esqueci o nome do cão. E o Akita, que o cão ficou na estação esperando o dono voltar, que o dono morreu e o cãozinho ficava ali. Tem várias histórias dessas, né? Inclusive algumas viraram filmes. Obrigado então aos amigos da Paribas que mandaram essas imagens pra gente.